o que faz o fotógrafo pet, né, vocês vão entender que o que ele faz é um serviço, né, um serviço, e o produto é vender as fotos, mas é só vender fotos, né, é isso que a gente faz, a gente mede foto, uma foto, sei lá, uma foto 50 reais, duas fotos 100, e assim, é isso que a gente faz, e eu acredito que não, a gente faz mais do que isso, né, porque a gente tem toda uma preparação, a gente tem o próprio ensaio, que é o que a gente entrega, apesar disso não ser palpável, né, porque não é uma foto em si, né, mas a gente vende mais que fotos, a gente vende uma experiência, né, a experiência desse momento que é uma tarde no par aqui com o próprio cão, porque às vezes essa pessoa, ela passa todos os dias trabalhando, e ela tem pouco tempo com o pet dela, então aquele dia vai ser um dia especial, aonde eles vão, é, juntos, fazer um ensaio entre eles, né, pra poder, é pra poder criar, pra poder fazer esses registros únicos de uma recordação que eles tiveram durante a vida, né, do pet, no caso, né. Enfim, a gente vende muito mais que foto, a gente vende uma experiência, a gente vende uma recordação. E por que é importante você entender isso? Porque se você trata o seu trabalho como foto, só como foto, e não como uma experiência, e não como uma recordação pra vida inteira, você vai cair na famosa guerra dos preços, que é o que? Que é, ah, tem cliente aqui, ou melhor, tem fotógrafo aqui na minha região, que eu fiquei sabendo, que faz foto por R$2, e tem gente que faz até por R$1. Se você chegar nesse ponto, realmente, eu acho que desandou demais, porque fica muito difícil de concorrer com esse preço. E a verdade é que existem clientes específicos pra cada, pra cada tipo de fotógrafo, com cada safone, pra cada estilo, tá? E por que? Porque vai ter gente que vai querer só uma foto, uma foto de qualquer forma, ela só quer uma foto, sei lá, com um chapéu de Papai Noel, é só isso que ela quer. E tem gente que quer uma foto mais elaborada, tem gente que quer um ensaio, tem gente que quer uma experiência, tem gente que quer fazer uma foto muito bonita, muito boa mesmo, pra poder colocar num quadro, ou melhor, pra poder fazer, não, melhor não, né? Tão bom quanto fazer um álbum. Então, assim, pra essas pessoas, tudo bem, quer dizer, pra essas pessoas, a gente tem que dar o foco, né? A gente tem que mostrar o que a gente faz, que é o quê? Vender uma experiência e vender uma recordação. Pra quem quer só uma foto, não tem problema, você pode trabalhar só uma foto, né? Mas é uma outra ideia, é uma ideia que eu, por acaso, não vendo. Eu vendo uma experiência e uma recordação, tá? Não tem nenhum problema seguir por essa outra linha, mas eu sigo por essa.